Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopping e no vídeo de hoje a gente vai fazer um petisco artesanal muito gostoso pra você comer aí com a sua cervejinha artesanal, galera. Eu tô falando de uma linguiça feita com pimenta biquinho. Essa linguiça, ela pode ser chamada aí, né, de linguiça ardida fake. Por quê, galera? Ela, a hora que você cortar ela, vai parecer que tem muita pimenta, porém não arde, galera. A pimenta biquinho é aquela pimenta que coloca em cima da comida japonesa, né, você pega ela inteira ali, ó, e come e não arde nada, né. Ela é uma pimenta de cheiro, ela não arde. E a gente vai fazer uma linguiça dela, vai ficar muito legal. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser moer essa carne aqui, né, vamos moer ela aí e já voltamos com os temperos. Lembrando que eu tô usando o disco número 8, tá, galera? Disco número 8 pra moer essas carnes. Pronto, então, galera. Nossa carne já tá moída, já. Esse tempero que eu vou passar pra vocês aqui agora, tá, é pra 1kg de linguiça, tá bom? Então, 1kg de linguiça. Então você vai usar 600g de carne bovina, pode ser o assém, tá? 300g de carne de porco, eu tô usando paleta, suína. E 100g da gordura do porco, né, a manteiga. E esse temperinho aqui que eu vou usar é 20g de sal comum, 5g de tempero pronto, 5g de alho em pó, 2g de louro em pó e 2,5g de sal de cura 1. Galera, a pimenta biquinho, tá, eu costumo fazer assim, ó, eu já coloquei ela aqui, faz duas semanas que ela tá curtindo no vinagre, tá? Tá, metade vinagre, metade água, tá? Então já faz duas semanas que ela tá aqui curtindo. Eu vou ali drenar e a gente vai pesar aí pra ver quanto que a gente vai usar pra 1kg de carne. Ó, já drenei ali então. Então a gente vai usar aqui, ó, 150g de pimenta biquinho pra 1kg da nossa linguiça. Então já vamos adicionar o tempero aqui. Pra poder bater essa massa, a gente vai usar um copo de água gelada. E vamos adicionar aqui então, né, as 150g de pimenta biquinho. Galera, não se preocupa, tá? Essa pimenta aqui, ó, ela não é ardida. Lave bem sua mão e mão na massa. Prontinho então, galera. Já tá tudo prontinho pra gente encher. Já misturei bem a massa, né? Já coloquei a tripa bovina, tá? Vou usar a tripa bovina. Já coloquei ela aqui no funil. Então vamos encher a nossa linguiça aí. Aí, galera. Olha como é que ficou então, né? Dessa vez eu fiz estilo cobrinha. Ficou bem legal mesmo. Você pode fazer de gominho, né? Pode fazer do jeito que você quiser. Agora é a melhor parte, né, galera? Vou amassar ela aqui pra ver como é que ficou. Você comer a linguiçinha que você mesmo fez. Tomando uma cerveja que você mesmo fez. Não tem nada melhor, né? Tudo artesanal, tudo saudável. Como eu sempre digo pros meus amigos, né? Pelo menos eu sei o que tem aqui dentro. Foi eu que coloquei. Essa é a melhor parte. E pra assar essa linguiçinha, ó. Eu tô usando aqui a churrasqueirinha que você aprende a fazer aqui no canal do Chop, tá? Uma churrasqueirinha abafo com espeto giratório. Vamos cortar aqui a linguiçinha então pra ver como é que ficou. Não se assusta, tá, galera? A hora que estiver cortando, né? A hora que estiver cortando, fala assim, Nossa, mas tem muita pimenta. Deve ser muito ardido. E não é, galera. Pensa numa linguiça saborosa, tá? Muita gente que já comeu essa linguiçinha que eu fiz aqui. Amou. Pede a receita. Como é que faz? Por que que não arde, né? Mas é que a própria pimenta biquinho não arde, né? É uma pimenta de cheiro. Fica muito gostoso. Muito saboroso. É isso aí então, pessoal. Se você gostou dessa receitinha, dessa linguiça aí, né? Não se esqueça de entrar no canal do Chop, na onde você aprende a fazer aí, ó, várias cervejas artesanais, né? Entra aí no canal do Chop, que você vai ficar fera aí. Falou então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E até a próxima! Tchau. 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 Tchau.